Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o poder das nossas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas e nem sempre a escolha certa vai ser a mais fácil e prazerosa. Mas contudo não devemos pensar somente no hoje, porque o nosso futuro será definido pelas decisões que tomamos no presente. Mas o que temos que ter em mente é o que queremos para o nosso futuro. Temos que ter a motivação certa para assim fazermos a escolha mais acertada. Hoje nós vivemos em um mundo que muitas são as ofertas e as distrações para tirar o foco do nosso objetivo. E algumas decisões acabamos fazendo no automático, sem tirar um tempo de parar e refletir. Aqui vou falar de três coisas que afetam negativamente as nossas escolhas. A primeira é motivação. A nossa motivação pode atrapalhar as nossas escolhas. Vai depender de onde está a nossa atenção ou a nossa distração. Por isso é muito importante a gente reavaliar as nossas motivações, os nossos planos e os nossos desejos. Porque dependendo da nossa motivação, podemos tomar uma decisão que depois não poderemos mais voltar atrás. A segunda inimiga das nossas escolhas é pensar a curto prazo. É quando pensamos somente no hoje. Por isso vem a importância de ter clareza dos objetivos. O que eu quero da minha vida. E saber definir as prioridades. Deixar de comprar algo bonito hoje não significa que não seremos felizes. Mas sim uma forma de investirmos no nosso futuro e abrindo mão da satisfação imediata. Porque se a gente pensar só no hoje, não conseguimos plantar o amanhã. Terceiro ponto é O que os nossos olhos desejam. Muitas vezes fazemos nossas escolhas pela aparência exterior. Sem saber se aquilo vai nos fazer bem para a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual. Podendo nos tirar do nosso propósito. Então devemos sempre escolher a melhor parte. E a melhor parte é sempre aquela que é feita pela orientação de Deus. Seja nas pequenas coisas do dia a dia ou nas escolhas pessoais. Como buscar a nossa santificação a Deus para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Ou também buscar o caminho do aprendizado. E assim desenvolver novas habilidades, abrindo novas portas e oportunidades. Ao invés de se manter no comodismo e desperdiçar todo o potencial que Deus nos deu. As nossas escolhas têm o poder de moldar nossa jornada e determinar o rumo que seguiremos. Se você escolher a melhor parte, ninguém tira ela de você. Como vemos na palavra de Deus, assim como Maria escolheu ficar aos pés de Jesus. Enquanto Marta andava ocupada e distraída com os afazeres do dia a dia. Nós devemos sempre depositar nossa confiança e esperança somente em Deus. Para assim, termos sempre a orientação para fazermos as melhores escolhas. Fazermos algumas renúncias hoje pode nos levar para um lugar bem melhor no amanhã. E por fim, ao fazermos uma nova escolha, devemos sempre nos perguntar. Essa escolha está do lado de Deus? Pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo um vídeo aqui praticamente de receita, né? Ontem eu fiz aquela receita da geleia de abacaxi, que ficou muito boa. Eu fiz para usar um recheio de bolo que eu vou fazer no final de semana. Mas hoje eu vou fazer outra receita, mas não é receita comestível. Vai ser uma receita aqui de sabonete líquido. Quem me acompanha aqui já viu eu fazendo o sabonete líquido, usando o sabonete assim em barra, né? Eu gosto de usar esse daqui da Dove, que é o original, ele é bem cheiroso. Para quem não conhece, é uma receita bem simples, bem fácil. Mas eu vou deixar a receita aqui também, as quantidades, as medidas certinho. E aí se você nunca fez, testa aí na sua casa para você ver como que vale a pena. Por ser da Dove, acaba saindo mais em conta do que você comprar o próprio sabonete. É uma receita super simples, não tem segredo nenhum. Vou deixar aqui o passo a passo para vocês também. E caso você não fez, testa aí na sua casa que você vai gostar bastante. Se você faz sabonete líquido, me conta qual sabonete que você gosta de utilizar. Vamos lá para a nossa receita de hoje. Hoje eu vou utilizar duas. Essa barra aqui tem 90 gramas. Eu vou utilizar essas duas caixas aqui. E eu vou utilizar também um ralador. Eu vou utilizar esse daqui, mas você pode utilizar qualquer ralador que você tiver em casa. Caso você não tenha nenhum ralador que dê certo, você pode picar com a faca bem pequenininha. Vai demorar um pouquinho mais, mas também funciona. Eu troquei aqui. Pode pela panela, porque é mais prático, por ser maior, né? O espaço é maior. Ele fica mais fácil para fazer a força para ralar aqui. E também, esse lado de cada ralador sai um pouco maior. Então, está sendo mais vantagem ralar desse lado. Mais rápido, porque é um pouquinho cansativo. Pessoal, então aqui eu ralei os dois sabonetes. Aqui no finalzinho acabou ficando uns pedacinhos maiores. Ficou difícil de ralar, eu acabei quebrando. Mas não tem problema não, tá? Aqui eu vou colocar 800ml de água para duas barras de sabonete. Mas eu não vou colocar os 800ml de uma vez. Vou colocar só um pouco e depois eu vou acrescentando. Para facilitar aqui na limpeza desse ralo, porque ele fica bem sujo de sabonete. Bastante excesso aqui, eu vou utilizar uma escovinha de dente, que eu reservo aqui para essas utilidades aqui mesmo, para essas finalidades. Ó, saiu todo o excesso de sabão que estava aqui. Agora é só eu passar um vinagre de álcool aqui para não ficar com cheiro e nem gosto de sabão. Ó, e a consistência do sabonete já está assim. Praticamente dissolvida. Ó, é bem rapidinho. Acho que no total dá uns 20 minutos aqui para derreter tudo. Porque como eu ralei, então já está mais fácil de diluir, né? Se você corta os pedacinhos, pode ser que demore um pouquinho mais. Pessoal, detalhe. Eu deixo essa panela aqui sempre para fazer o sabonete. Mas caso você queira, pode usar uma panela normal mesmo. É que eu gosto de deixar essa reservada para que não dê gosto. Eu sei que tem bastante gente que faz e depois utiliza a panela, mas eu reservei essa para fazer, para deixar só para fazer sabonete. Mas vai do que você tem aí na sua casa. Se você tem alguma panela que dá para deixar só para fazer o sabonete ou se você quiser reutilizar depois. Aí depois é só passar um vinagre também que depois vai tirando o cheiro, né? Outro detalhe é que você também tem que ficar atento para não derramar. Ó, aqui praticamente já está no ponto, ó. Eu vou deixar só mais um pouquinho para dar uma engrossadinha. No fim, eu fui colocando o copo assim, ó, de 200 ml e deu 1 litro. Essas duas barras de sabonete acabou dando 1 litro. Outro detalhe também é que aqui, ó, eu deixo a chama do fogão bem baixinha. No sentido de desligar. Ó, bem baixinha. Assim também evita de derramar. Dá tempo de dissolver bem sem evaporar a água. Ah, outro detalhe é o sabonete que eu utilizo. Eu sempre utilizo esse da Dove. Esse original, porque eu gosto do cheiro. Mas eu gosto de utilizar o da Dove, porque eu já utilizei outras marcas e não deu certo. O sabonete ficou todo, assim, cheio de baba. Não ficou, assim, cremoso. Quando você vai colocar na mão, ele fica com uma baba, assim. Por isso que eu gosto de utilizar o Dove. Tem que ficar atenta porque ele levanta fervura, ó. Então tem que ficar em cima para não derramar. Por isso que é bom deixar a chama do fogo bem baixinha. Aqui eu deixei no fogo baixo, mas antes estava no sentido de desligar, que é aquela chama bem baixinha. Eu já vou desligar aqui, ó, porque já derreteu bem, né, ó. Agora ele está bem líquido ainda, mas quando esfriar, ele dá uma engrossada. Aí eu mostro para vocês o resultado de quando tiver mais frio. Pessoal, mais uma dica aqui de economia. Eu vou reutilizar esse pote aqui, ó. Quem me acompanha sabe que eu sempre reutilizo potes, vidros, essas coisas. Esse daqui é um frasco de hidratante. E ele tem aqui, ó, a saída do produto bem pequenininho. Eu já lavei aqui, tirei todo o hidratante que estava aqui dentro, né. Lavei bem lavadinho. Aqui também o tubinho. Então eu vou colocar aqui, ó. Ele tem 400ml. Então eu vou colocar metade ali, porque ele deu um litro mais ou menos de sabonete líquido. Então eu vou colocar 400ml aqui dentro e vou reutilizar esse frasco de hidratante para colocar o sabonete líquido. Caso você tenha também em casa algum frasco nesse sentido aqui, nesse estilo aqui, nem todos dão certo, porque às vezes tem um que tem uma saída maior, uma saída diferente. Essa daqui dá certo porque é uma saídinha menor. E também, gente, no fim das contas, ó, um frasco bonito, ó, tem um tom bonito que vai combinar lá com o meu banheiro. Eu usava ele lá quando eu estava com hidratante, mas agora eu vou usar com sabonete. É uma forma da gente economizar, é um frasco bonito e também é uma forma da gente preservar o meio ambiente com menos acúmulo de plástico, menos resíduo. É uma forma bacana aí da gente contribuir também com o nosso planeta. Eu gosto de reutilizar as coisas, uma forma de economia também. Me contem aí se vocês também são a sua. Me contem aí, gente. Me contem aí, gente. Me contem aí, gente. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o que eu recebi esses dias. A gente recebeu uma visita aqui em casa e a minha amiga me trouxe esse cenário aqui, ó. Eu mostrei lá no Instagram, mas como nem todo mundo me acompanha por lá e eu sei que tem as meninas da congregação que me acompanham por aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. É de uma amiga minha que faz aqui de Maringá, que faz personalizado. Ela faz pintura em tela, em porcelana e ela faz esse tipo de trabalho aqui também. Ó, encapa, né? Com papel aqui que é como se fosse um papel... Eu não sei o nome desse papel aqui não, gente, mas é como se fosse um papel de parede, né? Mas é um papel próprio aqui pra encapar cadernos. Então, ela fez esse aqui, é um inário da congregação que a gente canta, os louvores lá na igreja, né? Ela faz assim o inário, mas ela faz também a Bíblia, né? Porque às vezes tem gente que gosta de ter uma Bíblia diferente, uma Bíblia bonita. Então, ó, dá pra personalizar assim a Bíblia também. E também, assim, pra presentear. É uma ótima ideia pra presentear. Ó, que lindo. Pode personalizar o nome da pessoa aqui, ó. E aí você escolhe outras estampas também. Ela tem o Instagram dela que tem os trabalhos que ela já fez, né? Que ela faz, que ela deixa lá. Eu achei bem bonito. Ótima ideia de presente, um presente diferente. Um presente, assim, personalizado, né? E bem bonito também. Eu amei, ó. Achei bem bonito. E eu tava precisando, ela acertou, porque eu tava precisando. Eu comprei pra mim uma Bíblia com o inário, mas a Bíblia que eu comprei com o inário, a letra do inário é muito pequenininha. Então, eu tava querendo comprar um outro inário. Acabou que ela trouxe pra mim antes de eu comprar. Ela fez aqui uma dedicatória, ó. Colocou aqui meu nome, a data que ela me deu. Foi no feriado da semana passada. E eu amei. Então, ó, gente. Vou deixar aqui o perfil dessa minha amiga aqui, o telefone dela aqui, o contato. Pra quem tiver interesse, né? Pra algum de vocês que tiver interesse. Pra presentear também. E tem outros itens lá que ela faz também, personalizado. Pessoal, eu tô indo lá buscar as crianças na escola. Gente, olha o vento que está aqui em Maringá hoje. Olha isso, gente. Olha o chão. Olha a situação que ficou de poeira, de folha. Olha esse vento. Gente, eu tô até com medo de sair na rua. Ó a minha arvorezinha aqui, ó. Caiu até. Tem que amarrar ela depois. Mas olhem só, gente. Acho que vai vir alguma chuva forte por aqui. Olha a árvore lá. Deixa eu lá buscar elas logo até que começa a chover. Gente do céu, eu nunca vi um vento desse. Aff, nem sei quanto que tá por hora a ventania aqui, gente. Vou lá buscar as crianças porque eu tô com medo de chuva. Viver uma chuva forte. Depois pega um trânsito ali na avenida. Deixa eu correr lá pegar elas. Pegamos chuva, crianças? O que que vocês estão fazendo? Tô tentando ajudar você, mas não é que você. Aqui em casa, gente, nós... Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer fazer a coisa toda hora. Aí agora, toda semana, a gente tá fazendo pão caseiro. Quem é assim também? Quem mais faz isso, né? A gente tem esse hábito, né? Começa a fazer uma receita, gosta da receita. O que que você quer fazer? Aí ele abre a reserva um pedacinho aqui. Eita! É só amassar o pão, não é pra matar. Não, isso é você que vai fazer. Ó, não se suja que vocês já tomaram o banho, tá? Agora nossos pães vão descansar. Eles estão muito cansados. Coloca aí a mão. Coloca aí a mão. Olha aí, ó. Eu vou morrer aqui. Pronto, deixa nossas mães querem. Moririnho. É só meu. É. O seu é esse daqui. E esse ali é do Benjamim. Eu acho que nunca tem esses pães aqui. Eles ficaram um pouquinho moreninhos hoje, você viu? Puxa, é que tem que puxar assim. Puxa, é que é o céu. Que pegue, ó. Puxa, pães. Puxa, pães. Puxa, pães. Olha o pão do Benjamim. Olha o B. Olha o B do Benjamim. Olha o B do Benjamim. B de Benjamim. E o meu? E o seu? É o nosso. Ah, tem mesmo o Lidson. O Lidson aliás vinha. Ah, gente, eu não tinha visto. Não, não é o Lidson aliás. É que ele fechou. Eu quero a manteiga, a manteiga. Não é o Lidson. O que você quer? Eu quero a riagem. Assim? Agora que assim? Pessoal, olha a maciez desse pão que o Elieber fez ontem, né? Ele ficou até um pouquinho mais moreninho dessa vez, porque ele ficou assando de madrugada. Olha como que ele ficou macio. E ele nem cilindrou, tá? Ele só fez assim, passou só o rolo mesmo. Ele fez três pães. E aqui, ó, eu vou congelar. Eu até coloquei aqui no saquinho, ó. Que eu vou congelar. Por quê? Porque se eu deixar assim, ó, fora da geladeira, fora do congelador, por vários dias, ele vai ficando duro, né? E não fica assim tão macio. Ele começa a ressecar. Mesmo deixando assim no saquinho de plástico, ele faz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou congelar esses dois aqui e a gente come esse, por exemplo, hoje e amanhã. E aí, quando eu for querer comer mais, é só eu descongelar aqui no micro-ondas. Eu coloco alguns segundinhos ali no micro-ondas. Ou eu tiro um pouquinho também do congelador um pouco antes de comer, né? E ele fica assim como se fosse fresquinho, como se fosse da hora. Se você coloca um pouquinho no micro-ondas pra descongelar, ele fica quentinho, como se tivesse acabado de sair do forno. Então, essa dica aqui de congelar os pães é pra pão que você compra na badaria. Às vezes compra o pão francês e não vai consumir. Você pode fazer isso, congela os pães e aí sempre você tem pão fresquinho. É uma dica excelente. Eu sempre faço aqui em casa. Inclusive, aqui em casa eu congelo várias coisas. E a gente fez massa também, a massa artesanal, ó. Eu coloquei aqui também, aqui nesses saquinhos, ó. Eu congelei duas quantidades aqui. Pra quando a gente quiser, já tem um pouquinho pronta. Congelo feijão também, que isso é a coisa mais comum, né? E algumas frutas também, quando eu tenho, também congelo. Pessoal, agora deixa eu mostrar pra vocês a consistência que ficou o sabonete, que eu fiz ontem. Olha isso aqui, gente. Por aqui pra vocês verem, ó. Coloca só esse pouquinho aqui. Agora eu fico olhando a quantidade de espuma que ele solta. Ah, esqueci de falar que ele não ficou com barba, gente. Quando fica com barba, a hora que você faz assim, fica aquela barba caindo, né? E é bem desagradável. Mas esse não fica. Eu não sei se é por conta da marca. Os que ficaram com barba foram de outras marcas que eu fiz. Ó. Ó a espuma que ele dá, ó. Ó. Gente, e o cheiro? É maravilhoso. É uma delícia esse cheirinho. O mais gostoso de tudo é que ele deixa um sabonete assim, com a textura leve. Não fica tão grosso, mas não fica aguado. Ele faz bastante espuma, ó. E o cheiro dele que é maravilhoso. Porque o cheiro do sabonete do ovo original é uma delícia, né? Gente, então, ó. Renderam essa quantidade aqui, ó. Aqui tem 400 ml. Ele tá super cheio aqui, ó. Bem cheio. E vocês vão dar risada. Eu, como eu fiz bastante, eu coloquei aqui nessa garrafinha aqui, ó. De água. Que deu... Aqui mais uns 400 ml também. Porque a garrafinha não tá cheia. Eu fiz duas quantidades, né? Eu fiz dois sabonetes. Então, eu fiz com a quantidade de um litro de água. Mas acabou que ele vai evaporando um pouco, né? Então, acho que renderam uns 800 ml, mais ou menos. Porque aqui tem uns 400 e lá no frasco tem mais 400. E eu coloquei aqui nessa garrafa, gente. Porque eu não tinha nenhum outro recipiente pra armazenar. Mas conforme for acabando ali, eu vou repondo aqui. É isso, gente. A gente vai no improviso, né? Comentem aí se vocês gostaram dessa receita. O que vocês acharam. E se vocês tiverem sugestões também, pode deixar aí nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, já te convido a se inscrever no nosso canal. Aqui eu mostro a nossa rotina com dicas e reflexões.